E a Record News é a emissora oficial no Brasil da The Ocean Race. E faltando pouco para o fim da etapa em Itajaí, o governo local tem conversas adiantadas para as próximas edições passarem pela cidade novamente. Mesmo com o tempo nublado e não colaborando muito, as pessoas não deixaram de prestigiar a Fórmula 1 dos Mares. A Vila da Regata ficou cheia neste penúltimo domingo de evento aqui em Itajaí. Tem sido dias maravilhosos. Infelizmente, alguns dias a gente teve um pouco de chuva e isso acabou atrapalhando o público. Mas na grande maioria dos dias foram dias gostosos, dias que as pessoas vieram para cá com uma grande movimentação. Todo mundo feliz, alegre, contente, participando de um grande evento, tendo uma grande experiência. Então, tem cumprido com todas as nossas expectativas. Milhares de pessoas já visitaram a Vila da Regata nesses dias de evento. A expectativa é que mais de 500 mil pessoas passem por aqui até o dia 23 de abril. Quem visita a Ocean Live Park, atrações é que não faltam. Cervejas artesanais e também gastronomia farta. Além de você também poder ver os barcos de pertinho. Uma das atrações mais disputadas é a exposição Mar Adentro, juntos pelos direitos dos oceanos. Por meio de projeções, iluminação e sonorização que simulam o oceano, essa exposição organizada pelo Instituto Itajaí Sustentável, o INES, proporciona um mergulho virtual com a biodiversidade marinha. Junto dela, um problema grave. O descarte incorreto de lixo, especialmente o plástico, que vai parar direto em rios e oceanos. A nossa relação com o oceano é muito íntima, principalmente aqui em Itajaí, que a gente depende quase que totalmente do oceano, tanto no ponto de turismo como no de comércio. Entender um pouco sobre o nosso impacto sobre esse meio também é muito interessante, e principalmente sensibilizar para criar essa conscientização, né? Que o nosso impacto é muito grande, só que como fica embaixo d'água, muitas vezes a gente acaba não enxergando, então é muito importante. Então, o evento desse porte, ele traz também muitos turistas aqui para a região, então a gente consegue fazer uma conscientização muito maior, né? Com um número muito maior de pessoas. Para o Edson, de 79 anos e morador de Florianópolis, a relação do mar e o ser humano é única e deve ser preservada. O elemento que me atrai sempre é o elemento água, então eu estou ligado aos oceanos, eu adoro o mar e eu vejo dentro da programação e a proposta da maioria dos velejadores que participam desse evento, uma preocupação imensa com a preservação da natureza, com o equilíbrio de tudo que existe sobre a Terra. Com esse sentimento de quero mais, a The Ocean Race vai entrando na sua última semana e Itajaí vai se despedindo aos poucos desse evento que já faz parte da cidade. Nós estamos na quarta edição consecutiva, em cada edição buscando fazer um evento maior, melhor. Ele já se consolidou na cidade, então ele deixa a saudade até a próxima edição. Nós já estamos negociando com a The Ocean Race, devemos assinar o contrato nos próximos meses para as duas próximas edições voltarem a Itajaí, em 2027 e em 2031 também. Então esse gostinho de quero mais, ele vai ser cumprido com a garantia de que Itajaí volta a ser uma cidade-sede da The Ocean Race para as próximas edições. Obrigado. Obrigado. Obrigado.